As marchas de Lisboa remontam a 1932 no aspecto competitivo e foram estas competições, foram organizadas sob a orientação de José Leitão de Barros, então diretor do Notícias Ilustrado, apoiado pelo olisipógrafo Norberto de Araújo e pelo Diário de Lisboa. É talvez uma das mais crescentes tradições da cidade de Lisboa, não será certamente das mais antigas, mas sim daquelas que estão a oferecer um maior grau de popularidade. Telhados velhinhos Os casamentos de Santo António, que também já começam a ser uma tradição, juntaram-se em 1958. Ora, pois bem, nós aqui em Portugal, quando dizermos, quando perguntamos a alguém se vai-se casar, muitas vezes perguntamos se vai dar o nó. É um termo muito popular aqui por Portugal. A popular expressão sobre um casal dar o nó quando contrai matrimónio teve origem entre os antigos babilónios que viveram há talvez mil, dois mil anos antes de Cristo. Os quais acreditavam que dava sorte aos recém-casados de extrair um fio de algodão do vestuário de cada um dos noivos e atá-los, simbolizando assim a sua união. Só para te ver, meu amor, meu amor, eu fui à fonte no verão E a abelha tomou a cor, ai, a cor, e a forma de um coração Beijos que a gente já deu, ai, já deu, numa alegria de amar São água que já correu, já correu, foi-se e não torna a voltar Oh, raparigas, bebei água nestas fontes, não há lírios pelos montes, mas sois vós botões de rosas As margaridas já não vão à fonte verde, que andam às fontes com sede dessas bocas sequiosas Oh, raparigas, bebei água nestas fontes, não há lírios pelos montes, mas sois vós botões de rosas As margaridas já não vão à fonte verde, que andam às fontes com sede dessas bocas sequiosas Água que nasce a cantar, a cantar, é como um beijo de amor Consola quem a beijar, a beijar, mas não lhe acalma o calor Se o beijo for de traição, de traição, dos olhos fonte a chorar Oh, tá que caia no chão, ai, no chão, ela ama pra se pisar Oh, raparigas, bebei água nestas fontes, não há lírios pelos montes, mas sois vós botões de rosas As margaridas já não vão à fonte verde, que andam às fontes com sede dessas bocas sequiosas Oh, raparigas, bebei água nestas fontes, não há lírios pelos montes, mas sois vós botões de rosas As margaridas já não vão à fonte verde, que andam às fontes com sede dessas bocas sequiosas Existe atualmente pouco bairrismo em Lisboa, até porque diversas reformas administrativas fizeram que certos bairros pertencessem a outras freguesias portanto não se acentua atualmente muito o bairrismo que havia noutros tempos Aqui, a Marcha da Moraria, temos Amália Rodrigues a cantar esta marcha No entanto, curiosamente, apesar de Amália Rodrigues desde muito cedo ter andado em marchas nomeadamente na Marcha da Alcântara, desde muito jovem que anda em marchas e gostar muito de marchas Aqui canta a Marcha da Moraria e, como não podia deixar de ser, fala na Severa pois a Severa, como nós sabemos, viveu na Moraria Oh, meu nervo e coração das cantigas da Severa Olha o bairro da Severa na noite de São João A rua da Amendoeira foi ao Moro do Derrete Para deixar de ser solteira e casar com o Alegrete Haja festa animação e ao fazer-me nos caminhos Que a rua do Capelão vai casar os dois pombinhos Cigarras a cantar, guitarras a vibrar, cantigas a bailar pelas vielas Crianças a correr, esperanças a nascer e cravos a aparecer pelas janelas Roseiras a florir, velhinhas a sorrir, ungidas pela fé e pela virtude Padistas a rezar e sinas a tocar na Igreja da Senhora da Saúde Palma, nervo e coração das cantigas da Severa Olha o bairro da Severa na noite de São João Provem lá se ter mais linha e o noivo ir mais vaidoso Vai a guia ser madrinha e o padrinho é bem formoso Nesse dia muita calma, sem pregões e sem berreiros Lá vai a rua da Palma, ao lado dos cabaleiros Cigarras a cantar, guitarras a vibrar, cantigas a bailar pelas vielas Crianças a correr, esperanças a nascer e cravos a aparecer pelas janelas Roseiras a florir, velhinhas a sorrir, ungidas pela fé e pela virtude Padistas a rezar e sinas a tocar na Igreja da Senhora da Saúde Oh, meu nervo e coração das cantigas da Severa Olha o bairro da Severa na noite de São João Oh, meu nervo e coração das cantigas da Senhora da Saúde